Para orientar, deputado Gonzaga. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, esse destaque do PSDB, ele é importante porque, como o nosso companheiro, o deputado Niko, acabou de trazer os números dos estupros no Brasil, estupro coletivo, individuais, e essa é uma realidade sustentável, mais de 50 mil estupros ao ano. E nós precisamos, efetivamente, termos medidas legais que possam punir com severidade estas pessoas. O estupro é um crime inaceitável. Ele agride a dignidade das pessoas, ele agride a fragilidade das pessoas, ele desmonta uma família, ele desmonta a dignidade de uma pessoa, especialmente das mulheres. Portanto, esse destaque, ele dialoga como uma das principais causas da agressão da dignidade da mulher, que é o estupro. Portanto, o PDT vota não para esse destaque. O PRB, sim, Sr. Presidente.